Sorriso! Chegamos! Fala um oi pra aquele cara lá. Fala! Fala! E cadê? Então fala então. Oi! Que coisa feia! Ai, chega Jordão, não quer falar nada. Não quer falar? Cansou? Cansou. Ai, estou ficando pesado. Ah, ele está filmando lá. Espero que você fale alguma coisa. Cadê o gato com a minha língua? Fala Priscila! Cadê a língua? Nossa, que linguão! Olha lá, ele está filmando tudo. Vai ficar bonito ou feio? Olha uma chamada. Certo. Ah, falou alguma coisa! É isso aí. Filma esse cara aqui. Parece que ele está trabalhando. Estou mesmo. Isso é um rapaz que trabalha muito bem. Dois... 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 Dois...